Domingo, em casa, descanso, não, negativo. Se você é igual eu, mano, que gosta de fazer as coisas em casa, então você tá no vídeo certo. Tá vendo essa pancada de paletes aqui, ó, o doido comprou esses paletes pra fazer projetos em casa. Então se você gosta desse tipo de vídeo e quer aprender igual eu, quer ter ideias, então, mano, já deixa o seu like, se inscreve e não esquece, mano, de se inscrever, porque é muito importante, beleza? E hoje, como você viu aí no título, eu vou tentar, né? Na verdade, não é uma certeza, eu vou tentar fazer uma casinha pro meu cachorro. Se você não sabe, eu tenho um pitbull, né? Já faz quatro anos, a gente tinha comprado uma casinha pra ele, daquelas de madeira mesmo, que a gente compra em qualquer pet, e eu decidi ter uma ideia diferente, mano. Eu procurei algumas coisas na internet e eu vi casinhas de cachorro de paletes. E eu vou tentar inventar aqui a minha, em cima das ideias que eu procurei. Então, assim, já tem o meu projeto já tá feito, algumas coisas de ontem, mas nada demais, eu vou mostrar pra você mais ou menos. E se você quiser saber as medidas aí, eu vou passar direitinho pra você quando eu estiver te mostrando a casinha. Você vai precisar de ajuda de uma pessoa, é óbvio. E se você quer economizar, não tem melhor pessoa pra te ajudar do que... A gente tá falando sobre ajudante. É, mas aí fica difícil, né? Oi! Pois é, melhor ajudante, pega a sua mulher, fala, para o que você tá fazendo, meu amigo. Hoje é dia de construir a casa do cachorro. É, depois você bota ele pra ir pra casa também. Então é isso, eu vou te mostrar lá. Olha aí, ó, esse daqui é o velho projeto que eu tô fazendo, né? Como ele é um cachorro alto, grande, eu coloquei essas alturas aqui da viguinha em 80 centímetros. Agora, qual que é a ideia aqui em cima do que você tá vendo? Essa seria a frente dela, que aqui vai ser a entrada dele, tá? Aqui essa parte eu vou tampar ainda, tampar ainda, tampar. Eu já vou te passar também as alturas, quanto que tem de largura e o corte que eu fiz aqui, beleza? Então vamos lá. E aqui eu vou colocar uma madeira nessa parte até aqui, mais ou menos até a metade, dividindo. Porque se chove ou bate água, né, alguma coisa, ele vai estar escondido no compartimento aqui desse lado, ó, dentro. E essa madeira vai ser justamente pra evitar que a água vai pra lá, entendeu? Ou até mesmo pra evitar o frio. É como se fosse um corte, né, que a gente faz. Então ele vai entrar aqui, vir pra cá e dormir aqui dentro, entendeu? Agora vamos lá. Vou te passar como que eu fiz essa parada aqui. Ó, vamos lá. Ele tem um palete que tem 1,40 por 90, beleza? E eu cortei a metade desse palete aqui, uma parte desse palete, dessa parte, né, eu removi 20, 30 centímetros aqui. Não, 30 não, foi 20. Então entre pontas aqui de 90, ele tá com 70, porque eu acho que também não precisa ser muito, até porque eu tenho uma garagem muito grande e o cachorro, eu vou colocar ela naquela parede e tal, e pro meu carro também poder caber aqui dentro. Então eu reduzi essa frente, essa lateral dela aqui, né, que no caso vai ficar de frente, 20 centímetros. É muito simples. Cada, cada palete ele tem essas, essas baratinhas, esses negócios aqui, ó, na ponta, tá vendo? Uma, duas, aí vem outra, a terceira. Eu removi, tá vendo? Pode ver que tá junto aqui, ó. Eles têm a mesma distância, ó, quando ele vem, tá vendo? Essa parte aqui, ela tem a mesma distância. Como eu tirei um pedaço, aí eu removi ele e coloquei essa parte pra cá. Eu tô fazendo bem explicado pra você entender, beleza? Mas na prática é basicamente assim. Casinha de 1,40, no meu ver, pro meu cachorro, por 70 aqui. O legal de você não remover, sei lá, o comprimento, é porque você consegue pegar as madeiras do palete e fica mais fácil pra você prendê-la depois. A única dificuldade vai ser pra você cortar essa frente, né? Porque até a lateral, como ele tem 1,40 e aqui tem 70 centímetros, você corta uma madeira dessa e faz duas, tá ligado? Então você vai fechar aqui muito rápido com sete madeiras dos dois lados. E aí a maiorzinha, assim, dificuldade é aqui, porque aqui vai ter que ser tudo cortado, então você perde palete, né? Você perde parte dele. Então basicamente é isso. Agora a gente vai continuar aqui finalizando ela, eu e a ajudante, né? E a gente vai... Vai, vai, você vai acompanhando aí, beleza? Aí, ó. Seguinte, feito aqui essa parte. Tá vendo, ó? A gente tem que cortar ela. Algum... Eu achei meio estranho, porque os dois lados são iguais e deve ter dado alguma coisa diferente. Acho que a madeira abriu devido a essa parte. Então o que eu fiz? Eu tive que adaptar uma outra... Um outro pedacinho de madeira aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu atravessei ele cruzando com esse daqui, né? Com essa viguinha que eu fiz da casinha. E coloquei outra aqui. Aí o que acontece? O que a madeira não dava de sobra, ela pregou pela... Tá vendo, ó? Então, se de repente você for fazer aí alguma coisa parecida e ele faltar, essa viguinha aqui, ó. Eu peguei numa cama, estrada de cama de criança mesmo, que do Enzo a gente não vai usar mais. E aí eu só corto, aqui já era. E enfim... Ela tá ficando basicamente desse jeito. Agora a gente vai precisar fazer a parte da frente, né? Que seria fechar esse ponto aqui. Entre essa e essa. Aqui vai ser a porta, não vai ser fechada. E é isso. Sabe o que facilita muito aqui? É... Eu tenho algumas coisas que dá pra fazer isso, pra esse tipo de trabalho. O meu irmão me emprestou, algumas ferramentas também que ele tem. Então eu juntei tudo e ficou muito fácil de trabalhar. E agora eu vou partir pro corte das madeiras aqui certinho e ó... Já era. Então, o resultado basicamente é esse, beleza? Ela vai ficar assim mais ou menos. A gente já cortou, né? Depois eu vou deixar aí na descrição tudo como é que foi as medidas, beleza? Da frente e trás. Não se preocupa. Mas a gente tá mostrando pra você como é que vai ser. Minha ideia é o seguinte, mano. Eu comprei esse pallet aqui que ele vai junto com os pequenos. Ele tem dois metros e lá vai fumar. É muito difícil de soltar. Então o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou cortar ele nas riscas ali, ó. Tá vendo? Nas divisórias. Tá vendo essas divisórias? Eu vou cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui. E esses pedaços de tábua, ela vai entrar de frente aqui. Beleza? Até porque a Amanda coloca as plantas dela aqui na janela. Então a gente vai fazer um esquema pra colocar em cima da casa dele. E vai ficar top dele. E basicamente estrutura montada, quase. A gente ainda precisa cortar a frente da madeira, porque ó, como ela tá pra fora. Precisa colocar divisória ainda, que ainda não fizemos. A bateria da camisa tá carregando, a gente precisa desligar ela. E cortar a parte de trás, porque a parte de trás ainda também tá muito pra fora e ela precisa ficar rente. E colocar uma abraçadeira pra poder abrir e fechar essa tampa, né? Pra gente poder olhar ele dentro. E é isso. Aqui, pra você ter uma ideia, olha só. Minha mão tá toda ferrada. Eu não estou suportando mais. Saiba que dá trabalho de fazer. É legal, fica bonito, é diferente, é. Mas mesmo você tendo material, é difícil de fazer, meu amigo. Muito difícil. Vou finalizar, vou cortar. E agora eu só trago ela pronta, beleza? Porque eu também tenho que deixar a câmera carregando. E é isso, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.